Go, go, go! Spock me grenade! Foi embora! Ah, morri, morri! Ó, vem pro A aí que eu vou matar o A e vou matar um base aqui. Ah, 2x2x1, um zero aí e um varando meio que nem um pão grito, todo reto. Double kill! Que valida, hein? Vamos ver. Vou mandar, pô. Entrega isso aí, mano. Não, essa granada aí. Eu vou te mandar os meus, mané. Quer editar não, Leon? Vou citar no seu anal. Mas não precisa, pô. É só pra apagar lance aqui. Cara, você sabe quantos lances eu tenho aqui, cara? Só de 4k eu tenho 150 lances. De 3k eu acho que eu tenho 80. Tem muito lance que tem aqui, velho. Que eu tenho que apagar. Tô procurando alguém que queira fazer da aldeia, mané. Eu vou destruir, tá ligado? Tem uma conta com Vibra e Machado VIP. Tem ideia do valor? 20 real chorando, filho. Tem essa granada aí. E eu não tô nem de meme. O que cara? V3. Trash bomb. e lá com a mãe da cli da crise de 5 eu tenho um amigo aí que tá vendendo uma 1050 por mim e com mais 200 o cara compra uma 1060 lá no aliexpress e três giga eu tô botando muito nesse cara eu não compro não mano tem coragem não tá ligado eu compro isso enquanto ela chega uma gtm 30 eu também né depende do que loja você tá comprando lá lá igual Mercado Livre mano só saber avaliar a loja vendedor em casa vou montar um PC com 4G tx 1660 ti é boa ela é boa mano salve paizinho tem uma aqui com 12 vip 4 vitoriosa uma tormenta e sem mercado negro vale quanto mais ou menos aí eu teria que entrar uma conta para ver viu você falando assim não dá tipo é a mesma coisa você falou a tem quatro vitoriosa chegar lá duas vitoriosa espada e machado tá ligado e eu tenho que ver o quanto a minha com 28 vip lá suat boneca com quatro atributo dourado três na copse as oito bag permanente por 350 é 7 bag só que tem né 7 bag e aí e aí sim DJ é boa procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição pô tinha uma mina na escola viado tinha uma mina na escola que chamava de mãe Lucinda ficar uma puta da vida viado tinha que ver o que ela vai ficar uma mulher na novela porque chamava de mãe Lucinda Ah 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 Caralho Ah Caralho O anel ta na tela Caralho 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 不行 A C4 ainda tá dando tiro hein Fico na caixa! Fico na caixa! Fico na caixa! Caralho cara, ele se nega Caralho cara, ele se nega Caralho Double kill Desceu já Esquerda Vai começar a jogar De novo Mais um, na esquerda, em cima do f*** Caralho Puta Puta que pariu ali Pronto, agora ele vai jogar de Apo Caralho cara Tava na rampa moleque, nem enche o saco Aí ó, já tomou o Já ficou f***dido Esse bagulho na tela é estranho Vem meio, vem meio de novo Smoking grenade Smoking grenade Flash bomb Flash bomb Fire in the hall Ah, eu tomei capa Nem f***o cara Fire in the hall Só o vilão aí Tá mostrando um anel aí Tá mané, o anel tá no meio da tela O poder do anel na tela Anel amarelinho na tela Anel não Tacou esse aqui Corredor, corredor, corredor Olha esse município pra esquerda Caralho Vinte e oito Vinte e oito Porra, sem caixa, não ganha nada É triste Porra, tomou a opção Não peguei fora Flash bomb Pode ir fora Smoking grenade A bomba foi plantada em A site Ela foi por ai e voltou Ah, pinei Faltou bad Flash bomb Vou dar uma, hein Aiii Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Pera essa porra da tela aqui, mané Poder Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu não consigo Cara, mas isso é costume, mano Tipo, o Crossfire foi o primeiro FPS que eu joguei Entrei no jogo Eu rodei a bolinha do mouse e tava trocando de arma Falei, porra, é aqui que troca de arma E desde então eu só troquei aqui Aí depois que eu fui ver que todo mundo usava teclado Mas, porra, aí eu fui tentar usar teclado Eu me fodi Porque eu já tava acostumado com scroll Aí agora eu uso scroll em qualquer jogo Se eu não trocar de arma nem scroll Eu não consigo jogar Porque aí geralmente o pessoal usa scroll para abunar Tipo, em outros jogos Porque no Crossfire é abunar com o espaço E eu já uso o botão lateral do mouse Eu fico apertando o botão lateral Só que tipo, o espaço também funciona Como pula Mas eu tenho o costume de pular mais com o mouse Do que com o teclado Começo a jogar mais de AWP Pão, quase nunca te vejo jogando de AWP Caralho Ele quase nunca me vê jogando de AWP Porra Só todo vídeo que eu posto Tá jogando de AWP Não sei a AWP Não sei a AWP Não sei a AWP Não sei a AWP Cara, pior que eu prefiro a AWP normal do que a AWP VIP É estranho a AWP VIP Para mim Ela é muito rápida Esse é o problema A AWP É estranho a AWP É estranho a AWP A AWP Ganhamos Vamos ver aqui A AWP Não é não Espera o bom Não está a AWP 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 Isso está a AWP A AWP A AWP Ah, tem 4B, 4B, cara. 4A, 4A, 4. Ah, meu Deus, cara, olha. Uhul, ganhamos. Pega o quanto no monitor? 1.100 e pouco. Procura aí, pãozinho, 165HZ. Então eu acho o vídeo. Fire no roll. Renata, pão. Caramba, olha isso. Moleque, cula, ele não acerta o tiro. Torre, cara. Torre, torre. Ah, o cara. Eu sei se eu tirei, se eu tirei, se eu tirei. Não, Arrete, tenho não. Sou mal sucedida. Ok, move out. Smoking bomb. Smoking bomb. Fire no roll. Granada. Fire no roll. Caralho, olha isso. Cara, tá parado, cara. Tá tudo aí, cara. Tá tudo aí, cara. Não, não, não. Não, não. Double kill. Ah, cara. Ah, cara. Cara, eu não cantei. Todos aqui. Multi kill. Flávio de baixo. 60, velho. Ai, nossa, velho. Olha como ele é bandida. Ah não vai pra puta que pariu tá roxando os dois Roxando onde? É mais um Pera aí, esses crit, mano, ele matou ele Ponte, 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 ponte Ponte, 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 abre, abre Tá com muito smoke, velho Tudo bem, tudo bem Tá bom, ladinho, covo agora aqui, joga na cara, ok? Tchau